A gente está nesse período de intertemporada, como está sendo essa transição para a pré-temporada? Como foi ali antes do Catarinense, como está sendo os treinamentos e a rotina de vocês? Está sendo muito bons os treinamentos, os treinamentos intensos. O trabalho do Bursa está sendo muito bem aproveitado. Agora a gente vira a chave e foco total para o brasileiro. A gente viu o Figueirense com uma postura no pós-jogo contra o Barra. Foi perguntado sobre a postura que teve durante todo o campeonato. O time com a cara do Bursa mesmo, que é o que ele fez com a vitória do Tomé, um pouquinho mais reativo, saindo rápido dos contra-ataques. Explorando as características de vocês. A tua, do Alisson, do Juan, que tem essa característica de velocidade. Está se potencializando isso durante os treinamentos? Ou ele está tentando mudar um pouquinho para a Serie C? Acho que, como tu falou, é uma característica dele, dos outros clubes que ele passou. Acredito que ele está se potencializando e buscando melhorar cada vez mais com a chegada de novos jogadores. Acredito que isso é uma das características do nosso time também. Por ter jogadores como eu, como o Alisson, que são jogadores de velocidade. Acredito que o nosso time só tem a ganhar com isso. O Paco, no ano passado, foram muitas mudanças da equipe que jogou o estadual para a equipe que jogou o preparado brasileiro. Esse ano é o número menor de mudanças da equipe, já mais consistente. Mantendo o trabalho do treinador, né? Então, o Figueirense que chega mais preocupado. Como é que tu, um atleta já mais identificado com a torcida, com o clube, depois desse teu tempo já aqui, essa história que vem construindo. Está vendo essa preparação? Em que nível chega o Figueirense esse ano para o outro? Então, o objetivo é ter um acesso para o Série B. Eu acredito que o Figueirense chega muito bem preparado, né? Como tu falou, com a chegada de novos jogadores. O Camilo, que é um jogador experiente, que eu já conheço. O Jefinho, que chegou no final do estadual. Acredito que a nossa equipe só tem a ganhar com a chegada desses jogadores. E acredito que a preparação está sendo muito bem feita. E a gente tem tudo para começar muito bem o brasileiro. Eu ia perguntar sobre isso do Camilo, né? Porque a gente não teve a oportunidade de falar contigo desde que ele chegou. E quando ele chegou, ele comentou que conversou contigo, né? Que já tinha essa experiência de jogar no Inter. Com o Cezinha, na época, também. Acho que o Nicolas chegou a treinar com vocês. Como é que é o Camilo? No treino, ele passa, de fato, a experiência dele com o Figueirense? Ah, com certeza. Eu mesmo tive o prazer de jogar com ele na Ponte Preta também, né? Então, o Camilo é um cara que já tem uma relação muito boa com ele já, desde a Ponte Preta. O Camilo é um cara tranquilo, brincalhão, gosto da brincadeira também. É um cara experiente, mas que na hora de trabalhar, ele trabalha sério. Então, é um cara que... Eu tô aqui no clube já faz um tempinho, mas sou jovem ainda, né? Tenho 23 anos. Então, tendo um cara desse do meu lado, eu só tenho a agregar e me ajuda muito com os aprendizados e tudo o que ele passou na carreira. E tu acha que essa experiência dele de idade e também de Cezinha? Ele foi campeão da Cezinha, da Cezinha e da Cezinha. Vai ajudar bastante para o Figueirense? Você vai te lembrar? Com certeza, com certeza é muito importante para a gente ter um jogador como ele que já tenha essas experiências de acesso, de ser campeão da Série C. Como eu falei, acredito que o nosso time só tenha a ganhar com a chegada de jogadores assim.